Hoje, dia 12 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Enfermagem e também do Enfermeiro. E o Beto Garcia está com a enfermeira Lucilene Schiavetta, que é enfermeira do Centro de Saúde, para falar para a gente o que faz o enfermeiro, Beto. Olá, Alberto. Muito bem. Bom dia mais uma vez a todos. Falamos ao vivo aqui. Estamos em frente à ETEC Silvio de Matos Carvalho. A ETEC que, além de cursos que oferece, um deles é de enfermagem. Aliás, é uma profissão que não é para todos. Ser enfermeiro não é fácil. Você lida com situações, às vezes, de risco. Você lida com pessoas que você não conhece. Você cuida de pessoas que você não conhece, como fosse da sua própria família. É isso que diferencia o enfermeiro, que diferencia a enfermeira. É esse tipo de tratamento. É claro que, durante a Covid, a profissão veio mais à tona. Porque a importância do trabalho realizado por esses profissionais é indispensável em todo momento. Principalmente no momento que nós vivemos essa pandemia. E é por isso que, através aqui da Lucélia Schiavetta, a gente vai bater um papo com ela e homenagear a todos os enfermeiros, enfermeiras. Seja ele técnico ou enfermeiro, seja ele enfermeiro, seja ele enfermeiro padrão. Vamos homenagear a todos nesse bate-papo aqui. Bem, Lucélia, como eu disse, é uma profissão que não é fácil. Não é para todo mundo a profissão de enfermeiro e de enfermeira. Bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, bom dia a todos. Não é uma profissão fácil, mas é uma profissão muito, como eu vou dizer, prazerosa. A gente lida com momentos, como o Beto disse, momentos difíceis, momentos delicados que aquela pessoa, a família está passando. Mas com o nosso trabalho, a equipe de enfermagem, lógico que junto com os outros profissionais todos da área da saúde, a gente luta e a gente faz o melhor, com muita responsabilidade, com muito carinho, pra que essa pessoa se reestabeleça, né, ou que tenha o mínimo de sequela possível. Então, assim, a gente sempre busca trazer um conforto, não só pra pessoa, porque a gente sabe que o processo de adoecimento, lógico que atinge mais a pessoa, mas toda a família fica envolvida. Então, a gente também precisa pensar no familiar, em acolher, né, em orientar os familiares também. Bem, é claro que é uma profissão que, como muitas outras, né, às vezes enfrenta problemas até de... Muitos enfermeiros são criticados às vezes, né, chega algum parente, poxa, tá faltando isso, faltando... Além de tudo que vocês fazem, vocês têm que lidar com esse tipo de situação. A pessoa que não está dia a dia dentro do hospital com o paciente, vai apenas no horário da visita, não sabe o que na realidade acontece, né, é outro tipo de problema que vocês lidam com ele. É, a gente lida muito com isso, né, é a questão de não se pôr também no lugar do outro, né. As pessoas, quando vêem o serviço, às vezes, é só o serviço que está prestando pra aquela pessoa. Mas, por exemplo, num setor do hospital, a gente tem 20, 30 pessoas internadas. Então, a gente não está prestando só atenção, né, cuidado, pra aquele paciente, e sim pra 30. Então, uma hora ou outra, lógico que acaba, se tem uma intercorrência, se sai um pouquinho do, né, do planejado ali, a gente acaba deixando alguns pacientes que a gente considera menos, né, é grave, pra que a gente possa atender quem está com uma situação um pouco mais delicada naquele momento. E por isso que, às vezes, a pessoa, a hora que chega, acha que a gente não cuidou direito, que a gente não fez aquele procedimento por desleixo ou por qualquer outro motivo. E jamais a gente faz isso, né, normalmente a gente faz, tenta priorizar o que é mais necessário naquele momento. Mas todo mundo é atendido. Bem, Lucélia, é claro que... Você parou de ouvir? Não, mas tudo bem. É claro que cada local tem uma situação e são situações diferentes. Hoje, a pandemia, ela trouxe à tona a profissão do enfermeiro. Claro que o médico sempre teve à frente de tudo, né, mas os enfermeiros ficaram ali, ficavam ali, dando essa retaguarda para o médico, dando essa retaguarda para o paciente e a pandemia trouxe tudo isso. Aí fica a pergunta, é uma profissão que precisa ser mais valorizada? Eu acho que precisa de valorização. E quando a gente fala de valorização, eu penso que não é só a valorização no sentido de remuneração financeira. Lógico que isso é importante, né, nossa classe é muito mal remunerada, né, de modo geral, tanto o enfermeiro, quanto o técnico, quanto o auxiliar, mas a gente também precisa de outros tipos de reconhecimento e de valorização, que é o respeito, né, que é a gente ter a dignidade de trabalhar, pensando na pandemia. Agora eu vou fazer um exemplo daquele pessoal que, quando é visto de branco na rua, né, não queria que entrasse no ônibus, teve gente até que foi, apanhou na rua porque acha que a gente quer o vetor de transmissão do vírus. Então, assim, eu acho que é esse respeito que a gente também merece, né, não só a valorização financeira, mas também a questão do respeito, né, de ver a gente como pessoas normais, né. Eu falo assim, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem marido, a pandemia mudou muito o nosso jeito de trabalhar, além de muito mais equipamento, né, de proteção individual a gente tá usando agora, a gente chega em casa, não pode abraçar um filho, não pode, né, sentar, conversar com alguém, primeiro a gente corre, tira a roupa e põe a roupa pra lavar e vai tomar banho. Então, assim, a gente teve que mudar essa nossa rotina. Se a gente tem grupo de risco na família, mãe ou pai, idoso, algumas vezes a gente não tá indo na casa deles por conta de evitar levar alguma coisa. Então, assim, a gente também tá passando por tudo isso, né, e a gente também precisa ter esse cuidado, não só com os outros, que é o principal, mas também com a nossa família, com os nossos entes queridos também. Luceli, quanto tempo você tem na profissão de enfermagem? Eu tenho 17 anos de formada, faz 17 anos que eu trabalho na prefeitura, né, sou concursada na prefeitura como enfermeira aqui em Matão, e 17 anos também que eu dou aula aqui na escola técnica, sou professora aqui da escola técnica. E você, é claro, como professora e também como enfermeira de 17 anos, pode falar com a pessoa que está em casa, né, porque é um curso muito procurado, esse curso de enfermagem, né, qual o conselho que você daria pra quem tá pretendendo é seguir essa carreira, porque vai chamar muita atenção, porque é uma profissão que está escassa hoje, tá difícil encontrar profissionais, e deve chamar a atenção. Qual o conselho que você daria pra pessoa que está pensando em fazer um curso? Eu acho que, assim, ter essa... a vontade, né, eu acho que a vontade é a primeira coisa, e saber que a gente vai se dedicar à vida de outra pessoa, né. É, assim, lógico que todos os trabalhos têm importância, todas as profissões são importantes, mas eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, a gente não trabalha no escritório que eu fecho a pasta e falo assim, amanhã eu resolvo isso, né. Se o paciente tem uma parada no meu final de plantão, eu não posso deixar ele lá em uma parada e vou embora, né. Então eu preciso dar o atendimento pra essa pessoa. Então muitas vezes o nosso horário de sair do plantão é seis horas, mas às vezes não é às seis horas, vai ser às sete, porque se ele tem uma intercorrência no finalzinho do meu plantão, eu não posso largar ele lá e ir embora. Então essa questão de dedicação, de se comprometer com o outro, com a vida do outro, eu falo que é um aspecto fundamental. Eu até falo muitas vezes, né, porque eu acho que a gente quer vetor de formação, eu acho que a gente forma o profissional, então a gente tem que formar o cidadão também, né. E eu sempre falo pra eles, a questão de habilidade, de técnica, que a gente ensina, né, a gente é capaz de orientar, de mostrar como que é a técnica, mas essa coisa de gostar, de se dedicar à pessoa é uma coisa intrínseca da pessoa, a gente não consegue ensinar como a pessoa vai se dedicar, como a pessoa vai gostar disso. Então é um pouco de um dom, né, eu falo que a gente tem habilidade, tem a técnica, a gente ensina muita coisa, mas esse dom acho que vem um pouco do próprio, da própria pessoa, da própria essência da pessoa, né. Então tem que gostar, de gostar de cuidar do outro, né, de gostar de estar junto com o outro, de respeitar a outra pessoa, então eu acho que é isso um principal, assim, característica da pessoa que quer escolher a área da enfermagem e precisa ter. Você falou uma palavra importante que é o de respeitar, né, mas tem que ser recíproco também isso. Sim, com certeza, né, eu já falei lá a questão do respeito com a gente, e lógico que a gente também precisa respeitar, né, respeitar a privacidade do outro, né, a gente trabalha com sigilo, muitas vezes os pacientes contam coisa pra gente que não contou pra ninguém, né, e a gente tem que ter essa responsabilidade, esse comprometimento de não espalhar o que ele falou pra gente, né, de não contar pra outra pessoa. Vocês acabam sendo confidentes. Muitas vezes somos confidentes, contam coisas pra gente que às vezes não contam nem pro médico, tem vergonha de falar pro médico, aí eles falam pra gente, né, então assim, a gente tem esse papel fundamental. Você falou do médico, né, que a nossa evidência agora, por conta da pandemia, tá muito alta, eu sempre falo pros alunos, o médico sai, né, o médico passa visita no setor, a enfermagem nunca deixa o paciente sozinho. Você nunca vai num posto de enfermagem, num local de internação que não tenha ninguém da enfermagem, né, você não vai encontrar o médico, mas a enfermagem vai tá lá, né, então porque a gente presta assistência 24 horas por dia, todos os dias, né, então a gente nunca pode sair de lá e deixar o paciente sozinho. Então, assim, eu sempre falo que a gente é o ponto de apoio do paciente dentro do hospital. Bem, mesmo porque vocês olham em cima de uma cama, por exemplo, vocês não vêem um homem ou uma mulher, vocês vêem um paciente e uma pessoa que está precisando da ajuda naquele momento. Com certeza, né, pra gente não importa se é criança, se é idoso, se é mulher, se é homem, né, o que tiver ao nosso alcance e o que a gente conseguir fazer, né, junto com a equipe, lógico que a gente vai fazer tudo que for necessário, lógico que dentro dos critérios, né, respeitando as técnicas, respeitando a questão das particularidades de cada paciente, mas a gente tenta fazer tudo que é possível pra fazer que esse paciente tenha uma estadia dentro do setor ou mesmo, né, tô falando muito da área hospitalar, eu nem sou da área hospitalar, eu sou da saúde pública, mas mesmo dentro da unidade, a gente sempre procura fazer o melhor pro paciente, né, às vezes o paciente não entende, né, quando a gente não arruma consulta na hora, quando a gente não consegue aquela coisa na hora, mas é que ele tem que entender também que tem outra pessoa precisando e às vezes a outra pessoa precisa mais do que ele e às vezes isso é um pouco dificultado pra gente, porque cada um olha muito pro problema de si, né, e a gente precisa olhar pro problema de todos, então isso é um pouco do nosso trabalho, de ver entre 10 pacientes que tem lá, quem é que eu vou atender primeiro, quem tem mais prioridade, a gente também tem que fazer essa avaliação, né, então eu falo assim, às vezes as pessoas não entendem muito isso. Tá certo, conversamos aqui com a Lucely Schiaveto, ela é enfermeira há 17 anos, é professora de enfermagem aqui da ETEC e através de você, Lucely, gostaríamos de abraçar e dar todo o nosso carinho, né, do Grupo Central Paulista de Comunicação, a todos os enfermeiros, enfermeiras, através de você, leve o nosso carinho e o nosso abraço a eles. Muito obrigado, também quero desejar, assim, um feliz dia do enfermeiro, né, dia da enfermagem, é uma semana que a gente comemora a semana da enfermagem, e, assim, quero parabenizar todos os meus colegas de profissão, né, todos os meus ex-alunos, que, assim, a gente olha no hospital, a maioria já passou pela gente aqui, é um orgulho danado, né, que a gente tem de todo esse pessoal que está lá trabalhando com garra, né, não desistiu em nenhum momento por conta da pandemia, então, assim, quero levar um abraço para todos os meus colegas de profissão. Tá certo, um abraço a todos, então, nesse dia. Aplausos a Luceli. Em memoriam, aplausos a Taninha. Não tenho como aplaudir uma por uma, das enfermeiras atuais, como bem disse a Luceli, alunas dela. Já pensou que aí você formar os enfermeiros e depois vê-los, neste momento principalmente difícil, trabalhando e salvando vidas no hospital, a Luceli deve ter um orgulho tremendo de si própria, e se não tem, acho bom ter, dona Luceli, porque é realmente um belo de um legado, esse que você está construindo, e através do seu nome e da memória da Taninha, a gente homenageia todas e todos desse setor de enfermaria, e por quê? Porque hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e dos Enfermeiros e Enfermeiras. Parabéns a vocês todos, e a você também, Luceli. Aliás, pergunta para a Luceli, para mim, Beto, mudando um pouco de assunto, porque há pouco eu falava aqui que eu queria fazer uma entrevista sobre sonhos. o sonho, não o sonho, a coisa que a gente aspira na vida, não é nesse sentido, o sonho mesmo, que a gente tem à noite, às vezes é pesadelo, é sonho bom, sonho ruim, o sonho, aí fiquei pensando, quem é o especialista que pode falar sobre sonhos? Na medicina tem, será? Quem? O neuro? Será? Você tem ideia, Luceli? Acho que sonho é uma coisa assim, muito particular, muita gente sonha, né? Outras pessoas não sonham, até brinco, às vezes, eu não sonho, muito difícil eu sonhar, eu quase não sonho, e eu acho que é uma coisa muito particular de cada um, né? Eu digo assim, alguma especialidade da medicina, que pelo menos explique o funcionamento aqui, do consciente e inconsciente, seria um psicólogo? Um psicanalista, né? Eu acho que um psicanalista, um psiquiatra, eu acho que tem um pouco mais a ver com isso. É, aí que eu vou. Muito obrigado, Luceli, mais uma vez. Parabéns, viu? Obrigada.